Oi pessoal, de hoje em diante nós vamos treinar e jogar de camisa nova. Ah, não tô bom não porque eu já quebrei o pau lá no campo. Mas por que que você brigou? Briguei porque faltou um garçom lá no campo e o Antônio se esmou de jogar de cueca. E você conhece a cueca do Antônio? Eu não conheço cueca de homem nenhum. Não? Então vai conhecer. É uma tirinha que não dá pra tapar nada, nada não. Ai, cruz credo. E o homem queria jogar desse jeito. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.